Olá, seja muito bem-vindo, você que está ligadinho aí na programação da TV Fortaleza, começa agora na TV Câmara Fortaleza, o programa é direito, primeiro programa deste ano de 2024 e a gente vai falar sobre a juventude, sobre todo o trabalho voltado para essa área, para esse segmento aqui na nossa capital, aqui em Fortaleza. Gente, a gente sabe que a Prefeitura de Fortaleza tem exatamente um setor voltado todo para essa dinâmica da juventude e a gente sabe o quanto a política pública dessa área tem aumentado. Antes uma coordenadoria, agora oficialmente uma secretaria e para falarmos sobre ela, todos os projetos, como ela funciona, até porque é lei no município de Fortaleza, a gente recebe o secretário de juventude aqui do município, Davi Gomes, mais uma vez, Davi, agora oficialmente como secretário, seja muito bem-vindo ao É Direito. Obrigado, muito obrigado pelo convite, programa se estuda de novo, super bacana, estou achando ótimo, muito obrigado. Maravilha. O Davi, que já fez parte aqui com a gente, por que eu falo oficialmente agora como secretário? Explicando mais uma vez, existe uma lei, agora no município de Fortaleza, que essa lei foi exatamente a troca, possamos dizer que essa troca da coordenadoria de juventude, não é isso, Davi, para oficialmente uma secretaria e era essencial isso, não é verdade? É, a gente, assim, Fortaleza é pioneira na política de juventude no Brasil. Sim. Somente a gente aqui, a cidade de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, que tem uma secretaria de juventude. Na maioria das capitais são coordenadorias, assessorias, enfim. Então, a nossa política de juventude, os investimentos que são feitos nas juventudes, eles mereciam essa institucionalidade, assim como a saúde, a educação, o meio ambiente. Então, a juventude é uma prioridade da gestão e com essa lei, com essa mudança, essa era uma promessa de campanha do prefeito, né, e isso foi validado, né, no dia 13 de dezembro de 2021. Isso, para quem quiser conhecer um pouco mais, é a lei complementar de número 327, não é isso, Davi? Isso, exato. Já dentro da gestão do prefeito. Então, eu acho que essa política pública, ela precisava desse firmamento, até porque hoje vocês abraçam diversos projetos, tanto que isso justifica e explica o porquê do poder, né, de quando hoje a gente vê esse boom que é a juventude, o que já foi transformado na vida de muitos jovens. Então, assim, o que é que quando, de coordenadoria para a secretaria, a pasta, a gente pode dizer, que mudou em que e o que é que já ganhou chegando, trazendo de novo, Davi? Olha, eu acho que essa prioridade na juventude, a gente tem hoje em Fortaleza cerca de 718 mil jovens. Isso são dados de 2022, então isso só mostra que a gente tem quase um terço da população que é jovem, que tem entre 15 e 29 anos. Então, quando a prefeitura, a gente decide, na verdade, transformar de coordenadoria para a secretaria, melhora a questão do próprio organograma da secretaria, né, a gente tinha uma equipe menor, pequena, e essa equipe, ela foi ampliada, a gente também melhora as próprias prestações de contas, os próprios, acesso aos recursos, a gente tem um fundo municipal de juventude também, o fundo é por onde, na verdade, a gente consegue executar várias dessas ações, e tem um ponto importante, né, até 2021, a gente tinha um contrato com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, e a partir de 2022, quando chega na secretaria, esse contrato, ele se encerra, e a prefeitura assume totalmente o recurso e o investimento voltado para a juventude, que é algo inédito na cidade. Então, a gente, essa é a gestão que mais, na verdade, tem investido numericamente, estrategicamente, em juventude. Então, isso para corresponder a esse público, né, de 15 a 29 anos, que são quase 720 mil jovens na cidade. Para começar, né, vamos dizer assim, e são muitos os projetos, né, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho mais do trabalho de vocês, Davi, dentro desses projetos, há um que seja, que seja, assim, o carro-chefe, há um que realmente ele traga essa identidade, mesmo que ele tenha chegado agora, depois dessa transformação da pasta para oficialmente secretaria? Sim, a gente tem, é importante que, em vários quadrantes da vida do jovem, a gente tem alguma política e algum projeto. Então, por exemplo, a gente tem duas redes de equipamentos, né, a gente tem a Rede Cuca, que é super conhecida, e agora, na gestão, a gente criou a Rede Juve, que é uma outra rede de equipamentos, que tem formatos um pouco diferentes, mas que a gente chega em territórios que a gente não chegava ainda. Então, hoje, desde dezembro, na verdade, a gente está presente nas 12 regionais. Então, em qualquer uma das regionais, você vai encontrar algum equipamento de juventude. E por quê? Porque os equipamentos, na verdade, são a porta de entrada da política de juventude, né? Assim como na saúde, você vai num posto de saúde ou numa UPA, na educação, vai nas escolas, na secretaria da juventude, o jovem, ele vai buscar a Rede Cuca ou a Rede Juve. Então, hoje, a rede de equipamentos, eu acho que é o grande carro-chefe que a gente tem dentro da política de juventude, porque é a forma que o jovem se encontra com essa política. É lá que ele consegue fazer exercício, ele faz esporte, ele faz curso, empreendedorismo, aprende a abrir uma empresa, tem acesso a toda a parte de saúde mental, psicossocial também, tem as bibliotecas, cinema, estúdios de rádio, de TV. Então, é a forma que a gente consegue materializar, né, essa oportunidade que o jovem tem, são nas redes de equipamentos. E assim, o Cuca, ele se tornou uma referência, né? A história Cuca, não só para a Fortaleza, como para um espelho de várias outras regiões, outras cidades, isso transformou. Hoje, hoje, a gente consegue ter uma estimativa de quantos jovens já tiveram a sua vida transformada através da Rede Cuca? Já, já. A gente superou mais de 400 mil jovens que já passaram pela política de juventude, especialmente na Rede Cuca. A gente deve bater agora um milhão de atendimentos, né? Agora, até o final do ano, a gente deve bater mais de um milhão de atendimentos. E esses atendimentos são isso, é uma natação, é, na verdade, um acesso na biblioteca. É esporte, lazer, profissional, né? Tudo envolvido. E o bacana é que não para, né? A gente, se você quiser informações, se não diariamente, no mínimo, semanalmente, a gente, ao acessar, né, páginas da Rede Cuca, da própria prefeitura, a gente tem lá oferta de inscrições de curso, prática de esporte, teatro, entre tudo isso, né? Hoje, hoje, nós temos quantos Cucas mesmo? Hoje nós temos cinco Cucas. Cinco Cucas. E temos mais dez equipamentos da Rede Juve. Então, ao total, são 15 equipamentos de juventude. A gente começou a gestão em 2021 com três equipamentos, né? O Cuca do Mondubim, do Janguru Sul e também lá da Barra do Ceará. O Zé Valter tinha acabado de ser inaugurado. E a gente está, agora, caminhando. Esse ano, a gente vai inaugurar mais quatro faróis da juventude. Vamos chegar a 19 equipamentos de juventude. Então, a gente quase que quintuplicou a quantidade de equipamentos, que é exatamente a forma que o jovem tem de chegar mais próximo da política de juventude, ter mais próximo acesso a todos esses serviços. A criação desses novos equipamentos, que é segmento, é continuidade desse trabalho. Vocês vão vendo exatamente nessa convivência diária e é aí que vocês percebem, olha, eu acho que isso aqui, se for criado, está sendo nessa dinâmica, é, Davi? Como é que está funcionando a criação e a inclusão de novos projetos e equipamentos atualmente? Isso. A gente, dentro da Rede Juve, essa nova rede de equipamentos, a gente agregou alguns equipamentos que tinham sido inaugurados há pouquíssimo tempo e alguns que a gente inaugurou de fato. A gente tem duas pracinhas da cultura, por exemplo, lá no Vicente Pinzon e lá no bairro do Curió, ali perto do bairro Pedras. E a gente, nos faróis da juventude, são equipamentos no formato de container, a gente chega em lugares onde a gente faz alguns cruzamentos de dados. A gente tem um observatório da juventude, técnicos especializados, que fazem um cruzamento de dados entre os bairros com os menores IDHs, com as maiores taxas de homicídio e os bairros com a maior quantidade de jovens. Então, dentro desse quadrante, em um raio de pelo menos 4 quilômetros que não tem algum equipamento, a gente instala um equipamento lá. Foi o que a gente fez, por exemplo, aqui próximo, aqui no Curió. Foi o que a gente fez também lá, aqui no DND, também a gente colocou um equipamento também. Lá na Granja Portugal. Então, são áreas e regiões onde não tem nenhum cuca próximo, equipamento próximo, mas que tem um potencial muito grande, geralmente. E que a gente sabe que o que essas pessoas precisam são de oportunidades, né? Exato, exato. E são, na verdade, lugares onde geralmente já tem praças, onde a gente tem uma efervescência ali de juventude, mas faltava um ponto de conexão com a prefeitura. Então, foi por isso que a gente tem implementado os faróis. Até o final do ano tem mais 4 faróis a serem inaugurados. Então, isso é uma forma que a gente está chegando mais próximo do jovem ainda mais. Pronto. Sobre o faróis a gente vai conversar um pouquinho depois, até para que quem não conhece, conhecer. Davi, eu queria te perguntar, hoje, né? Uma média de quantos profissionais estão envolvidos em todo esse trabalho de assistência à juventude aqui na capital? Hoje são 600 profissionais em média, né? Isso de diversas áreas, né? Diversas áreas. A gente tem desde profissionais que vão de psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, professores de esporte, professores de comunicação, professores de artes também. Então, tem de lutas também que a gente faz, mas especialmente das artes, teatro, cinema, artes marciais, e também tem de balé, de dança. Então, ao todo, são 600 profissionais que trabalham para atender os jovens da cidade. E a ideia da comunicação da Rede Cuca? Fala aí para a gente como foi que surgiu. Olha, a comunicação, assim, a gente, hoje, cada vez mais, né? A gente está altamente conectado e altamente focado nisso. E falamos em juventude e rede social, né? Você já pensa logo na rede social, na postagem, no que está ali, né? Mas uma coisa que é importante é saber os bastidores da comunicação e como que esse mercado, ele fomenta um mercado muito forte dentro da juventude. Hoje, por exemplo, esse setor da economia criativa, né? Que é a área, na verdade, que envolve tecnologia, design, comunicação, artes e tudo isso, é o setor que mais tem empregado a juventude. Isso são dados da PNAD, da ONU, da Unesco, que indicam que a gente precisa investir nesse setor, que é onde eles empregam mais rapidamente e onde os jovens precisam ter uma competência mais rápida para poder chegar no mercado de trabalho. O nosso jovem, muitas vezes, ele não consegue entrar na universidade por diversas dificuldades, são poucas vagas também. A universidade privada é caro também. Então, ele faz cursos rápidos. Então, na comunicação, a gente investe muito, assim. Nos Kukas, a gente tem os estúdios, onde a gente tem gravação de audiovisual, gravação de áudio, as rádios também. Então, a forma deles participarem. E a gente tem a JuveTV, que é a rede oficial da juventude, onde a gente tem programas que são feitos pelos jovens para os jovens. Então, essa linguagem é que a gente aprende que o jovem vai se renovando no discurso, na forma de fazer, na forma da edição. E eles ficam encantados, assim. As bolsas que a gente tem, o programa de bolsas lá para essa área de comunicação, é super disputado. Sempre tem três, quatro vezes o número de vagas para a concorrência lá. Então, a comunicação é uma área que a gente tem que investir, tem que se modernizar e o jovem adora. E para que melhor? Dentro de casa, mostrar como a casa funciona. Ainda vi. Exato, exato. É uma experiência bem bacana para eles. O esporte ainda é a maior área, o maior segmento desse trabalho feito, principalmente na Rede Kuka? É, hoje, na verdade, assim, em área física, em quantidade de profissionais, o esporte, ele é o campeão, digamos assim, né? A gente tem, mensalmente, a gente oferta mais de 5 mil vagas de esporte. Gente, mensalmente, hein? Mensalmente. Mensalmente. Isso são em quase 29 modalidades esportivas. Para você ter ideia, a gente tem desde ping pong até o badminton, passando pelo futebol, futsal, e chegando no vôlei, que virou o nosso carro-chefe. Pronto, é o que eu ia fazer. Eu ia te perguntar, que tantos campeonatos, hein? É, a gente... E conquistas. Isso. Acaba que o time de vôlei, também, agora na nossa gestão, ele deu um boom. O time começou ali, pequeno, foi galgando espaço nos campeonatos, chegou a super ligar de vôlei, ficou conhecido nacionalmente. Então, assim, no Brasil inteiro, as pessoas hoje conhecem o que é o vôlei da Rede Kuka. E o mais bacana é que isso, na verdade, influenciou muito uma nova geração de jovens que estão jogando vôlei. Só para você ter ideia, aumentou em 20% a procura por vôlei na cidade de Fortaleza por conta do time de vôlei. Então, assim, é uma coisa que, através do Kuka, as pessoas passaram a descobrir o esporte e saber que tem esses talentos na periferia, que nas comunidades tem talentos sensacionais e que, através do esporte, eles acabam mudando de vida. E só precisa de uma oportunidade, né, Davi? E, Davi, quando a gente fala, assim, de 5 mil vagas, todas preenchidas, né? O bacana é que... Todas preenchidas. Sempre? Sempre, sempre. A gente sempre abre, na primeira semana do mês, né, a gente, nos primeiros dias, a gente abre essas vagas, rapidamente elas são preenchidas. O que é que precisa para participar? Quais os critérios? Os critérios precisam ter entre 15 e 29 anos, tá? Precisa, é importante que sejam alunos de escola pública, né, que venham da rede pública de ensino. A gente também faz um critério nos esportes, para alguns esportes. A gente faz uma seleção prévia de preparo físico, alguma coisa do tipo, né? Mas a maioria das áreas são bem abertas. Mas tem uma novidade no Cuca que pouca gente sabe. A gente acaba colhendo várias gerações no Cuca. O foco, ele é no jovem, mas acaba colhendo várias gerações. E a gente tem, por exemplo, mensalmente quase mil idosos que fazem hidroginástica no Cuca. É mesmo? É. Tá aí, para mim, é novidade. É uma novidade, porque assim, a gente percebeu que trazer também os pais e avós para dentro do equipamento é uma forma de integrar também com os jovens. Então, assim, a gente tem, por exemplo, lá no Zé Valter, uma piscina só para hidroginástica, só para terceira idade, que aquilo é preenchido. E a gente fica super feliz, porque acaba, assim, vai o neto junto com o filho, com o irmão, o sobrinho e acaba virando um equipamento para a comunidade, né? Para a sociedade como um todo. Eu já ganhei uma sugestão de pau. Tem breve matéria aí nos nossos telejornais, gente. Davi, só para finalizar esse primeiro bloco, né? Você oficialmente se torna o primeiro secretário de juventude aqui de Fortaleza. A gente que já há muito tempo conversa sobre o assunto e acompanha esse teu crescimento, para ti, como é que está sendo essa experiência? E está ali, centrado diante da vida transformada de tantos jovens aqui dessa cidade. É um desafio muito grande, assim, ao mesmo tempo que a gente vive ainda em uma cidade muito desigual, uma cidade que tem muitos desafios. A juventude, apesar de toda a potência e criatividade, é muito sofrida. As taxas de desemprego são muito altas entre os jovens ainda, os índices de homicídio também. Mas, assim, estar nesse lugar, nessa pasta, é muito transformador, porque tem um propósito por trás disso, né? A partir do momento que a gente transformar a vida, se transformasse a vida de um jovem, eu já estaria feliz. Já valia a pena, né? E o impacto grande que a gente traz, assim, é algo que eu me pergunto todo dia. Poxa, que falta faria se a gente não tivesse, por exemplo, a Rede Cuca? Onde é que os jovens praticariam natação, por exemplo, em piscinas gratuitas? Onde é que os jovens gravariam em estúdios, assim, com alta qualidade? Já temos quantos anos de cuca? A gente vai fazer completar 10 anos agora de Rede Cuca, agora em fevereiro, inclusive, no final do mês. A gente ainda pode não ter chegado a um de dez vezes, mas a gente já transformou muita coisa, né? A gente já vê essa transformação na vida de muita gente. É, e, assim, é uma coisa que passa em gerações. Você acaba vendo, assim, jovens que passaram pelo cuca e estão trabalhando em grandes empresas, na verdade, abriram seus próprios negócios. Jovens que saíram, na verdade, da criminalidade, se encontraram em algum esporte e acabam influenciando outros jovens a estarem por ali. A gente tem vários outros programas, como o Vô Juventude, por exemplo. Jovens viajam para o Brasil e para o mundo gratuitamente. A prefeitura banca isso para eles. Jovens que nunca saíram de Fortaleza, né? E, às vezes, vão para o exterior. Então, isso transforma a vida por completo dessas pessoas, assim. Então, assim, estar à frente disso é um desafio muito grande. Todo dia é um desafio. É algo que a gente precisa estar resolvendo. Não acaba nunca, mas é muito satisfatório, porque acaba transformando a vida das pessoas. Então, assim, trabalhar com esse propósito, assim, muda totalmente a vida e a minha mudou completamente também. Com certeza. E está te fazendo muito bem. Não que você fosse mais velho, mas está mais jovem, hein, Davi? Obrigado. Gente, eu vou pedir com licença a você, Davi. Com licença a você também, que está nos acompanhando no programa É Direito de hoje. Esse primeiro programa do ano de 2024, onde a gente está falando sobre a juventude e essas diversas políticas públicas, né, realizadas aqui no município de Fortaleza, que já transformou a vida de muitos jovens. Não sai daí que a gente volta rapidinho. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza. A marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a Fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. Estamos de volta e aqui na TV Câmara Fortaleza, o programa é Direito no Ar, hoje falando sobre juventude. Para quem não sabe, a Prefeitura de Fortaleza, desde o ano de 2022, transformou a nossa Coordenadoria da Juventude em uma pasta oficial à Secretaria da Juventude aqui do município de Fortaleza, através da Lei Complementar de número 327, sancionada pelo prefeito José Sarto, em 13 de dezembro do ano de 2021. E nosso convidado de honra, Secretário da Juventude, o jovem Davi Gomes, que já falou um bocado para a gente aqui de como é esse movimento, de como essas políticas públicas já têm transformado, principalmente da questão do esporte. São diversas áreas de atuação e dentro dessas áreas de atuação são diversos projetos, Davi. Um, por exemplo, que é o Farol da Juventude. No primeiro bloco a gente já falou dele, mas vamos aproveitar e apresentar para quem ainda não conhece. A gente vai destacar aqui, gente, alguns desses trabalhos, mas sem desmerecer os outros, tá? É só para que vocês conheçam, tenham um pouquinho de conhecimento desse trabalho muito massa feito pela Prefeitura de Fortaleza aqui na Juventude. É isso. Os Farol da Juventude, como o nome diz, ele é para iluminar um território. Massa. Então, assim, é uma forma que a gente tem de chegar mais próximo, assim, em algumas comunidades que muitas vezes a gente não consegue ter um terreno, um espaço para criar um grande equipamento. Eles são no formato de containers, de dois a três containers. A gente tem um espaço de uma sala de aula, uma pequena biblioteca, um palco no segundo andar para fazer apresentações artísticas. Legal. A gente faz apresentações de dança, de música. Rola muita zumba também, as danças que o pessoal adora nas praças, né? E os faróis, eles também têm uma metodologia de trabalho. Então, a gente faz um trabalho que é o Comunidade em Pauta. Então, todo mês, o farol, ele faz uma reunião com a comunidade para saber que atividades eles querem implementar. E, além disso, a gente oferta várias vagas. Então, assim, tem alguns faróis, por exemplo, que são em praças. Lá no Curiol, por exemplo, a gente tem uma quadra do lado, uma pista de skate. Então, a gente dá aula também lá na quadra, a gente dá cursos também dentro do farol. E vai além da juventude, né? E vai além da juventude. Como você já falou. Então, assim, os faróis, eles são pontos que iluminam a cidade, né? Hoje, a gente já tem faróis lá no Benfica, na Praia de Iracema, na Serrinha, no Curiol, na Granja Portugal e agora no Dendê e vamos inaugurar mais quatro equipamentos até o final do ano. Então, são equipamentos que eles estão transformando ali no território que a gente tinha muita demanda. Eram lugares que a gente ainda não tinha um ponto de contato lá com o jovem, mas que agora a gente está fazendo muita feira também nos faróis. A gente pega os empreendedores locais, faz um cadastro e uma vez por mês realiza uma feira de empreendedores. Então, assim, tem sido muito legal essa experiência porque é uma forma que a gente consegue pulverizar mais na cidade. Se aproxima da população e expande o trabalho, né? Exatamente. É um farol ali que irradia conhecimento, irradia oportunidade, serviço para a juventude. É muito bacana. Juventude no Parque, Davi, apresenta para a gente. Olha, a gente tem feito muitos programas de incentivo para a juventude, né? Tem o programa de bolsa, a gente entende que a Prefeitura tem que ajudar ali o jovem, tem que ajudar com uma bolsa mesmo. Já estamos ajudando bastante agora com o passe livre, né? Que foi aprovado aqui na Câmara com a ajuda dos vereadores, foi fundamental. E o Juventude no Parque é um desses programas que a gente visa conectar os jovens com a política socioambiental da cidade, né? A gente, a cidade está entregando, agora vamos entregar 30 microparques, que são lugares onde eram terrenos abandonados e a Prefeitura está requalificando, colocando o parquinho, colocando hortas vivas, enfim, espaços requalificados. E a gente lançou esse projeto, que é o quê? Conectar a juventude com a gestão desses parques. Então, em cada um desses parques a gente vai ter quatro bolsistas que vão trabalhar, né? Não só na educação ambiental, junto das escolas próximas dos parques, fazendo feira de ciências, dando aulas, enfim, fazendo atividades, mas também vão trabalhar na manutenção dos parques. Então, às vezes, quebrou um brinquedo alguma coisa, nosso jovem bolsista, ele recebe uma bolsa de 400 reais, então ele vai lá e faz um reparo. A gente vai ter curso de horta, de reparo de imobiliário, de jardinagem, de ecossistemas, vão ter uma série de programações de cursos que esses jovens vão fazer para a comunidade e para eles também. Então, é uma forma que a gente teve de agregar essa política socioambiental da cidade e a gente fez uma pesquisa também. Os jovens querem se engajar muito nessa área, então a gente juntou, é uma parceria da gente com a Selma, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, que faz integrado esse projeto e que é um sucesso. Está saindo agora o resultado do edital, são 120 bolsistas selecionados que já começam a atuar agora em março. Bacana, Davi, bacana. Estou orgulhosa de ouvir quem dirá de quem participa, tá? Agora tem um que eu acho que está transformando para caramba a vida de muitos jovens, porque afinal de contas é você dar oportunidade para aqueles que querem seguir uma carreira profissional e um sonho, né? E está com as inscrições abertas, a gente não pode deixar de falar da Academia Enem, né? Falei para a gente de todo esse trabalho que está com as inscrições abertas, hein, gente? Segue até o dia 19 de fevereiro e é o principal motivo que fez a gente trazer hoje o secretário aqui para que a gente possa mostrar esse trabalho e dar oportunidade para você. Aproveita, hein? É isso, a Academia Enem, ele é o maior programa, na verdade, preparatório para o Enem que a gente tem no Brasil. Ele é o mais longevo também, a gente fez 10 anos no ano passado, 11 anos completando agora e o programa, no passado dos anos, foi sofrendo, na verdade, mudanças positivamente, né? É crescimento, então a gente nos últimos anos investiu também, além das aulas presenciais no Paulo Sarazate, investimos também na plataforma virtual, que depois da pandemia ficou inevitável essa procura, né? A gente precisa dessas duas versões, né, Davi? Não tem para onde correr. É, e é uma novidade já da nossa gestão implementar essa plataforma, então a plataforma, ela também propicia que o jovem pode a qualquer tempo assistir às aulas online, a gente tem simulados lá dentro da plataforma, exercícios, aulas gravadas, aulas ao vivo também e o encontro lá no Paulo Sarazate, que aí o jovem que também vai lá para o Paulo Sarazate, ele ganha passagem para poder chegar lá, tem um lanche esperando por ele, recebe as apostilas impressas, tem uma camiseta bem bacana também que ele também recebe como kit e tem acesso aos melhores professores da cidade. Então isso é uma política pública que transforma a vida de muita gente. A gente já teve jovem que passou em medicina, engenharia, publicidade, comunicação, jornalismo, então assim, são histórias de jovens que através da Academia Enem dessas aulas conseguiram transformar suas vidas. Muitos deles, inclusive, são os primeiros da família a entrar na universidade. Então isso, assim, para a gente é muito transformador porque além de, obviamente, de trazer conhecimento, ele procura um emprego, consegue melhorar de vida através do programa. E sobre as inscrições, Davi, vamos falar? Olha, as inscrições começaram até o dia 19 de fevereiro, são 12 mil vagas, essas vagas tanto são para as aulas presenciais como nas aulas online também. Basta você entrar no Portal da Juventude, super simples, o cadastro é simples, a gente dá prioridade aos jovens da escola pública, né? Então você tem acesso, a gente tem também, ao longo do ano, alguns simulados que a gente realiza. A gente realiza dois simulados que a gente faz e esses simulados são muito legais porque são simulados não só da prova de raciocínio lógico, mas também da redação, né? E ao longo do ano todo, os jovens também têm acesso à correção das redações online. Então tem a equipe toda preparada, então ele tem direito a duas correções de redação por mês. Bacana. Então vai testando, aproveita que está aberta as inscrições, não deixe participar. Pai ou mãe, fale com o filho lá, dá uma cutucada lá. Incentiva, né? Incentiva para participar que as inscrições estão abertas. E vamos ajudar a divulgar. Davi, que outro projeto a gente não pode deixar de falar? Projeto, trabalho, que outra coisa a gente realmente também precisa pontuar nesse espaço? Olha, a gente tem alguns projetos que são super bacanas, assim, vou tentar resumir, assim, a gente tem o Bolsa Jovem, que hoje a gente tem 3.500 bolsistas, a gente começou a gestão com 2.000 bolsistas, hoje ampliamos para 3.500, então são jovens que recebem 300 reais por mês das 121 bairros da cidade, então é um projeto que tem um impacto direto, assim, porque também volta para a economia da cidade. Sim. É um investimento de mais de 13 milhões de reais que a gente tem nesse projeto. Além disso, tem outros projetos também de incentivo que a gente tem feito. a gente lançou um projeto agora em dezembro que foi o Juventude no Kitesurf, que também é um projeto que a gente percebeu que tem um mercado nessa área voltado para o turismo que está crescendo e estão vindo muitos estrangeiros para cá, muitas vezes vindo tomar os empregos da gente, então a gente está dando agora aulas de capacitação para serem instrutores de Kitesurf. Bacana. O próprio Juventude na Onda também, programa de incentivo ao surf. É, o Juventude na Onda é massa. A gente lançou um projeto no ano passado que é o Juventude na Pista, então hoje a gente tem seis aulas de Skate na cidade, gratuitas. Basta se inscrever e tem um público mais novo que procura de 12, 10 anos de idade. Olha aí. É muito bacana, as crianças, os jovens. As futuras fadinhas. Exatamente. Isso influenciou muito, virou um esporte olímpico o Skate, né? Então hoje a gente tem seis escolas de Skate espalhadas na cidade, gratuitamente também, com aulas de segunda a sábado. Dentro do empreendedorismo, o que é que a gente pode falar mais, Avedo? Olha, a gente tem investido muito em capacitações nessa área da economia criativa, né? A gente tem feito as escolas criativas, que falam muito sobre empreendedorismo. A gente lançou no ano passado uma escola de empreendedorismo social, que é exatamente pegando jovens que trabalham em projetos sociais e que estão tendo capacitação nessa área. É uma parceria que a gente tem com a Gerardo Falcões. A gente também teve a escola de moda da juventude, escola de jovens programadores, escola de jovens designers. Todos esses projetos a gente também trabalha em empreendedorismo. Além de que também nos equipamentos a gente tem os núcleos, tem os co-workings nos cucas, que também fazem esse apoio, tanto de empreendedorismo quanto de empregabilidade. A gente tem um cadastro de mais de 200 empresas que nos procuram. São os parceiros, né? Os parceiros, né? Que procuram os currículos para a gente encaminhar. E a gente também dá todo o apoio se ele quiser abrir um MEI, quiser entender como é que é um estatuto social, como é que abre uma empresa, criar um site. Mensalmente, a gente tem curso e tem profissionais especializados nisso. Quem quiser ser um novo parceiro, como faz? Basta procurar o setor de empregabilidade da rede CUCA e da rede Júvia. As duas redes têm os setores, uma equipe específica para isso. A empresa faz um cadastro base lá com a gente, deixa alguns dados e a partir do momento que surge alguma vaga de emprego, elas nos procuram. A gente tanto indica para jovens aprendizes, como também já com carteira assinada, estágio também, nos procuram muito. E a gente faz um perfil, uma seleção, a gente tem um banco de talentos lá e a gente faz esse perfil customizado para a empresa para dar essa oportunidade para o jovem. Muitas vezes a primeira oportunidade dele. É verdade. E para a gente concluir aqui o programa, Davi, a gente tem novidade, o que a gente aguarda para esse ano de 2024? A gente sabe que as ideias só crescem, a vontade do prefeito José Sarto é ampliar ainda mais aquele que já dá resultado e não tem mais como a gente recuar. O que a gente pode esperar de novidade ainda para esse ano, além de novos equipamentos? É, a gente, assim, vamos lançar alguns editais, vamos lançar agora uma edital do Projeto Futuros, lá do CUCA também, são bolsas, a gente está ampliando a bolsa para 500 reais agora, vão ser 400 novos bolsistas que vão atuar na rede CUCA. Tem as bolsas da Rede Juve também, a gente vai lançar aí um grande evento, na verdade, de lançamento dessas bolsas. Esse ano vai ser o ano onde a prefeitura vai ter o maior investimento em bolsas da história, vão ser 23 milhões de reais investidos em programas de bolsa. Tem o Bolsa Esporte também, da Secretaria de Esporte e Lazer. E na rede de equipamentos vão ter mais quatro Foraes da Juventude. A gente está construindo o novo CUCA, lá no Vicente Pinzou, que é o maior CUCA em área, o CUCA de frente para o mar, do lado do Alto da Paz. A gente deve entregar uma parte do equipamento já esse ano, a parte mais que envolve pista de skate, anfiteatro e tudo isso. E além, obviamente, dos programas que a gente já tem de incentivo, Bolsa Jovem, vão abrir novos projetos aí também. Não para. Quem acompanha nossas redes e vê lá, todo dia tem uma novidade, tem um projeto novo. Tem o Festival de Música que a gente vai realizar agora em junho também. Os campeonatos de surf, de skate também. Tem muita coisa para acontecer aí. Então, acessa lá o site para poder se envolver, né, Davi, nisso aí e dar a oportunidade. Pois, Davi, agradeço ter aceito o seu, né, mais uma vez o nosso convite estar aqui no É Direito falando para a gente, mostrando, pontuando, assim, um pouco do grande trabalho que vocês têm feito para mudar a vida de muitos jovens. e a gente espera que essa política pública como lei, né, a gente tem essa seguridade que independente de qual gestão esteja, vai ter que ser feita, né, será dada continuidade. Então, essa segurança que uma lei traz para o cidadão, né, e é por isso que a gente faz questão e é nosso dever de estar aqui falando para vocês. E é isso, gente. Como eu falei, a gente conheceu um pouco mais sobre esse trabalho da Passe da Juventude, mas o ponto estratégico de hoje é poder divulgar para você as inscrições da Academia Enem. Agradeço a presença do secretário, mas uma vez peço que você reforce, né, aos interessados que queiram participar da Academia Enem 2024. É isso, gente. As inscrições estão abertas até o dia 19 de fevereiro. Não percam tempo. Participem. São 12 mil vagas com vários benefícios super legais. E tem uma coisa que tem tudo a ver. A gente costuma dizer que toda a política de juventude, as ações e investimentos que a gente está fazendo não são só benefícios, são direitos que a gente conquista. Pronto. Então, por isso que a gente está aqui para garantir esses direitos e a Prefeitura tem garantido isso cada vez mais. É verdade. Davi, obrigada mais uma vez e que em breve a gente possa trazer mais novidades. Tá bom, muito obrigado. Obrigada para você também que nos acompanhou e é isso. Termino dizendo o que eu costumo dizer, reforçando o que o Davi, repetindo o que o Davi disse. Se é direito, você deve cobrar. Então, aproveita. Tchau, tchau. e até o nosso próximo encontro. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.